Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje nós vamos estar falando desse cara aqui o Mai, o Mai é o top da Kaiken, então para quem acompanha e amantes do vinho sabe que o Kaiken Ultra é um vinho que é um AV100 pelo custo benefício, um excelente vinho e o Mai não poderia ser diferente se ele é o top da Kaiken, vocês vão ver que é um AV100 também, pelo custo benefício, claro que ele é bem mais caro do que o outro o Tiago falou que, eu trouxe esse aqui lá de Mendonça e o outro que a gente tomou também só que o Tiago falou que esse vinho ele consegue trazer por R$190 e para mim é um vinho aí que concorre com vinho de 300, 400, com Nicolas, Judas vocês vão ver aí o Thales falando do vinho, eu falando, o vinho é um coice, vale a pena e agradecer também o Thales que fez um, o Thales é o nosso gourmet do grupo né fui tomar o vinho com ele, ele fez um lanche de parma ali que também estava AV100 então, curte o vídeo aí, vem com a gente, Tim Tim Amigos do Vinho com Frades, tudo bom? estou aqui hoje com o Sandro, ele vai fazer a benevolência de deixar de falar hoje vai ser legal porque hoje a gente está celebrando, esse aqui foi um vinho que o Sandro trouxe lá da Argentina me deu de presente, obrigado vocês conhecem bem o Kaiken, o Kaiken é aquele vinho que a gente costuma dar V nota 100 para ele porque o Tiago sempre traz para a gente, traz um preço legal esse aqui é o top da Kaiken, então ele é um acima do Ultra né isso, aquele lá é o Ultra, esse é o Mai está aqui a rolha dele, eu gosto quando a rolha fica com essa cor bem roxa, eu acho legal pegou bem o cheiro do vinho na rolha Madelona, como é o outro Kaiken, já dá para ver, a gente vai colocar na taça daqui a pouco e a gente quis fazer aqui um lanche, o Sandro também tinha falado para mim de um lanche aqui vindo de Bauru para São Paulo, ele para para comer na estrada, no quilômetro 53 57, na volta, lá na quinta do Marquês que está patrocinando a gente então a gente... ou se o 53 quiser patrocinar também e fazer o lanche é, então ele está patrocinando a gente, então a gente está falando dele aqui hoje aí português, é uma boa hein, bacana é, eu acho que vai casar, é um sanduíche de Parma é, a gente fez uma base com tomate e tenho certeza que vai casar bem bom, vamos ver? e aqui? aqui é uma burrata, está bonita, está bonita né, aqui é só para mostrar que é bonita os vídeos cutales é sempre vídeo gourmet, esse é o meu primo gourmet o Mai, eu não sabia que existia eu sou fã do Caiquem Ultra e fui conhecer o Mai na viagem agora para Mendonça lá numa loja, eu não fui na vinícola, ela fica mais longe um pouco mas numa loja lá, Vioner, que é em frente ao Hotel Sheraton que eu já falei dessa loja o dono falou, não, o Mai é o top deles, excelente vinho, tudo e aí eu comprei para a gente degustar aqui, não degustei ainda, nem lá em Mendonça estamos hoje pela primeira vez é, e estou ansioso igual criança aqui para ver se esse vinho é bom ou não né então eu já tinha ligado para o Tales esses dias e falei, meu, precisa marcar, eu quero degustar aquele vinho exatamente vai ser um momento inexplicável a ver? a ver ó, não é porque está filmando, se fosse ruim eu falava, se eu tivesse igual criança e me decepcionasse, falava também nossa, espetáculo, nota 1 milhão, né? puta vinho, puta vinho pro meu estilo que é parecido com o Tales, a gente abriu faz 10 minutos vinho pronto mas vinho rasgando né, um coice, madeirão vale a pena, tchau, agora fica a dica eu sei que você já postou no grupo lá o preço dele, ele é, ele é, vai custar o dobro do que é o Kaiken Ultra exatamente mas é um puta vinho um outro nível de vinho um outro nível de vinho ó, vou te falar também daria, se você tiver, não der, você fala a sua nota também daria a V100 ele é o dobro, é 190, mas assim, é outro nível de vinho tá concorrendo pra mim, nos vinhos aí de 500 tipo um Judas, né? um Judas, um Nicolas, entendeu? estamos falando aí de vinho, vinho vem comigo só pra falar, lembrando, derrubamos o Robert Parker, hein? acabou, ele não dá mais nota agora é a V sim, sim pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado comprem logo o My porque se ele é um AV100, ele vai inflacionar igual o El Gran Inimigo, o Guadalajari que o Robert Parker deu 100 pontos e o vinho dobrou o valor então o AV100 vai triplicar chupa RP, quem manda é a V vai lá, faz sua inscrição no canal dê o seu like, ative as notificações e ajude amantes do vinho a crescer tchim tchim e aí e aí